Agora não me derrubar, mas eu sou melhor que esse A obsessão por vencer best Em torno a um vício A obsessão por vencer best Não vai me deixar rir Salve, salve, tropa! Vocês viram a música que passou no começo? Último lançamento do meu mano, Valtim Clica no primeiro link da descrição e confere lá Comenta vim pelo Charlin Comenta que a gente vai estar respondendo lá E mano, clica no primeiro link pra assistir a música completa, beleza? Vamos direto ao ponto aqui O vídeo de hoje vai ser sobre Biel Drak Nino Abravanel MC Pai E os moleque ali, tá ligado? O cabrinho, enfim Cara, pra vocês entenderem Eu vou dar um resumo de toda a ópera aqui O Paiva parece que tem algum certo desentendimento com os moleque Que não é de hoje Eu já vou puxar o contexto aqui O começo de tudo, tá? Então já vai deixando o like e se inscrever no canal Quer fechar uma publicidade? Chama nesse e-mail aqui Que a gente tem vários pacotes das playlists Inclusive sigam as playlists do Trap ali No Spotify Que tá no primeiro link também na descrição Vamos direto ao ponto Quero dar um salve pra esse menor, a SDN original Tá mandando em direta um pro outro desde ontem Pra você que não acompanhou Não viu nada Não tá entendendo Eu vou explicar o que tá acontecendo Tudo começou quando o MC Paiva postou essa foto aqui, ó Agradecendo a Deus por ter conquistado um carro novo Que é a G800 Carro caro e top, né? Depois... Esse aí é de rapper americano, né, mano? Esse carro é foda O Nino Abravanel postou esses stories aqui, ó E escreveu O menor foi o primeiro a sacar essa Que é o carro que o Paiva acabou de postar Agradecendo a Deus pela conquista E além disso, ele colocou essa música Seguido, o Paiva também postou stories com uma música Se liga Botou na música aquela Fogo na inveja, pá, tá ligado? Esse aí tem aqui, ó O Paiva postou esse daqui, ó Foda quem lançou primeiro Esse aqui comprei só pra bater lata Só nessa semana comprei três naves O Nino Abravanel repostou E escreveu assim, ó A picadilha desse e vários emojis rindo Aí acabou com o Paiva postando aqui agorinha Se doendo por causa de um carro KKKK Resumo é isso, rapaziada Treta de quinta série aí dos dois Deixando em comentários a opinião de vocês Que é que vocês... Ó, daí o moleque comentou assim Ah, errado sou eu que tô pobre, né? Molequinho comentou ali Mano, é uma briga de ego, né, mano? Bagulho de dinheiro, pá É, pode ser que os caras tenham alguma coisa pessoal Algum desentendimento Mas, mano, tá ligado? Vamos se unir aí pra ajudar alguém, pá Eu sei que os moleques ajudam aí O Nino mesmo também O moleque responsa O Paiva também Vamos se unir, rapaziada Mas, enfim, as indiretas continuaram, né? E hoje parece que saiu mais umas indiretas Por que que acontece? O MC Paiva, tá ligado? Ele tá com um certo desentendimento ali Com o Joãozinho VT Que um tá mandando indireta pro outro Sem parar e tal E tá essa parada rolando, assim, tá ligado? É, desde os bastidores e tudo mais E daí eu vou botar aqui pra vocês mais ou menos pegar a visão As últimas indiretas que rolaram Mas teve a parada das músicas, né? Eu inclusive expliquei, rapaziada É, se vocês quiserem ver, né? Onde fala sobre a questão das músicas Nos últimos vídeos aí Tem um, dois, três, quatro vídeos Que explica aí o contexto aí Da treta do Joãozinho VT Com o Paiva A questão das músicas E eu tô achando que eu vou fazer um vídeo completo sobre isso Se vocês querem também, já deixa nos comentários Pra, tipo assim, acabar de uma vez por todas Porque a parada segue um andando direitinha daqui Outro andando direitinha de lá e tal E você sabe como é que é O bagulho não acaba nunca Mas vamos direto ao ponto aqui Que quem mandou umas indiretas ontem foi o Paiva Aí o Nino já respondeu e tal E é essa parada, né? De story, pá Gostou assim, ó Eu vou até colocar aqui do lado, tá ligado? Pode juntar todos aí que não dá um aqui Sem pegar nada emprestado de ninguém Vocês é fiote Aqui é rico, bem novinho, 22 anos, tá? Obrigado, Deus, é nóis que tá Altos poderes Aí o Beldrack respondeu na hora Aqui pra você, seu boy Essa foi a resposta deles Nino foi outro que respondeu também Como é que é, amigo? E deixou uma risadinha ali Ele com as naves, ó As três naves, pá E o Paiva continuou em 2022 Onde eu tava de McLaren Respeito De botar aqui, ó Detalhe, essas aqui você nem postou E tal, os carros do Paiva, pá Esse é o carro dos caras, né, mano? Eu queria saber a opinião de vocês O que vocês acham aí Sobre tudo isso Já vai deixando nos comentários Não esquece também de se inscrever no canal O canal mais atualizado Sobre todo mundo do trap, do funk A rapaziada E boa, boa, valeu? Um grande abraço do seu mano Charlin E é nóis